Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem fala com vocês é a Beatriz, que fala diretamente a parecida de Goiânia e Goiás e venho trazer um vídeo pra vocês muito legal hoje. E o principal motivo desse vídeo é o que? Incentivar todos os dias as nossas mulheres a cuidar bem da sua casa. Bom, eu não sou a perfeita, não sou a que faz tudo certinho, mas eu venho aqui incentivar vocês porque como vocês sabem, eu tenho uma condição, faço tratamento por transtorno bipolar e ansiedade. Então assim, é difícil você manter uma rotina. Tem dia que você tá bem, ok, você faz tudo bonitinho. Mas tem dia que você tá lá embaixo, você não tem motivação pra fazer as suas coisas. E isso hoje eu venho mostrar pra vocês que a gente tem que fazer mesmo sem motivação. Se a gente esperar ter motivação de fazer as coisas, a gente vai fazer pouquíssimas vezes. E casa, a gente sabe que todos os dias tem que ser arrumada. Por quê? Porque tem vidas dentro de casa. Então todos os dias ela tá bagunçada, todos os dias tem louça pra lavar, todos os dias tem comida pra fazer. Então a gente precisa encontrar uma motivação em nós pra que a gente possa fazer todos os dias esse bom trabalho que a gente faz. Sabemos que é um trabalho muito difícil, né? O trabalho de casa é um trabalho difícil, é um trabalho que muitas das vezes é desvalorizado. Até mesmo porque mora com a gente, às vezes é desvalorizado porque acha que é muito fácil fazer. Mas sabemos que é difícil. Então se você hoje não tá motivado pra fazer nada na sua casa, até o final desse vídeo você vai encontrar uma motivação de fazer. Então bora lá. Já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos pra mais um vídeo. Tchau. 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 Bom gente, acabei de limpar o fogão, acabei de colocar aqui uma água aqui na panela de pressão pra esquentar pra gente poder cozinhar aquele feijão. Aí o feijão eu coloquei uma água quente, acabei de tirar a água quente, na hora que esquentar aqui eu já coloco aqui dentro pra pegar a pressão. Enquanto isso, vamos lavar essa louça. Tchau. 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 A mensagem para a Dona Maria, perguntando para ela como é que faz. Mas enquanto ela não me responde, eu vou aqui fazendo mais ou menos o que eu sei. Eu triturei aqui cebola e alho, que eu acho melhor do que pisar do alho. Já coloquei a alho, porque o alho já estava quente. Agora eu vou colocar aqui o alho, a cebola, para dar uma refogada. E essa abóbora, gente, também é lá do Piauí. Agora eu conto para vocês. Acho que tem bastante alho já com cebola, acho que é uma luba camada. Dar uma refogadinha aqui. E aí, gente, essa abóbora, para quem assistiu o vídeo, eu contando que veio uns colegas nossos lá do Piauí. Colega e irmão de igreja, a gente sempre estava junto. Eles vieram para cá, para a Goiânia. E aí o seu tia Alma mandou uma abóbora, um feijão da roça e um azeite. E a dona Maria mandou um sabão caseiro. E essa abóbora, todas as vezes que eu faço feijão, eu coloco a abóbora no feijão. Aí hoje, eu fui cortar a abóbora para colocar no feijão, né? Que eu estou cozinhando. Aí eu pensei, ah, eu queria tanto comer um fideiro de abóbora. Mas eu não sei fazer. E aí já mandei mensagem para a dona Maria aqui, para ver se ela me responde. Mas, enquanto isso, eu vou aqui fazendo. Vou tendo mais ou menos a noção e vou mostrando para vocês. Bom, gente, olha aqui como que ficou, ó. Derreteu a abóbora toda. Só com aquela aguinha que eu coloquei. Aí agora eu vou experimentar para ver se está bom de sal. E vou colocar o creme de leite. Bom, gente, olha aqui, vocês veem, ó. Já está fervendo. Estou esperando aqui mais um pouquinho aqui mexendo para ver se engrossa mais o caldo. Gente, fica um cheiro tão bom. Vou mexer mais um pouquinho aqui para dar uma engrossada. Nosso almoço praticamente está quase pronto. Aqui foi uma galinhada que eu fiz. Esquentou. Aqui o nosso feijãozinho. Ó. Nosso feijão. Fritei o frango. Na panela que eu fritei o frango, fiz uma farofa. E o nosso aqui que bebe de abóbora. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários se você já experimentou, se você faz na sua casa. Se você gosta, se você não gosta. Eu aprendi a gostar comendo lá na casa da Ana Maria. Nunca tinha comida até comer lá. E, gente, achei uma delícia. Eu acho que aqui já está bom, já. Ei, chega com isso. Bom, gente. E assim ficou o nosso almoço. Olha o tanto que esse prato ficou bonito. Ó. Restaurante da Beatriz de Portas Aperes. Gente, ficou muito bom. Espero que esteja gostoso também. Bora almoçar. E aí, gente. Tchau. E aí, gente.